A participação da sociedade no processo legislativo é um dos instrumentos de exercício da soberania do povo. E a Comissão de Legislação Participativa foi criada justamente para facilitar a apreciação de projetos de iniciativa popular. Em 2017, a comissão aprovou 38 sugestões da sociedade que se transformaram em projetos de lei. Entre elas, a que implanta o E-Social para todos os trabalhadores e a que concede anistia aos ex-empregados das empresas públicas. Foram aprovadas ainda a realização de debates como o Transporte como Direito Social, sugerido pelo Inesc, e a Indústria das Multas, sugerido pela Associação Socioambiental Carona Legal. Reforma da Previdência, Conselhos Tutelares, Privatizações e a Lei da Aprendizagem foram outros temas discutidos pela SLP no ano passado. Passou aqui na casa a legislação que tratou da questão da ficha limpa e que aí acabaram fazendo uma comissão especial. Quem tem que tratar de uma legislação que diz respeito à ficha limpa e que foi importante para o país é a comissão da legislação participativa, porque ela veio da sociedade civil organizada. Teve um outro projeto que veio da CNBB, projeto que veio do Ministério Público, é a sociedade civil organizada. Não foi o judiciário que mandou, não foi um outro poder que mandou, veio da sociedade civil organizada. Aí fizeram uma comissão especial para ver. Não, tem que ser da comissão técnica, até depois pode passar por outras comissões. Mas a comissão de legislação participativa, tudo o que disser respeito à sociedade civil organizada, às câmaras de vereadores, demandas no sentido de encaminhar projetos e propostas à porta de entrada. E o lugar de tramitação, de debate e de discussão é a comissão de legislação participativa. E disso eu não vou abrir mão.